Os deputados da Assembleia Legislativa trabalham aqui, na frente do Parque do Ibirapuera. Eles que criam as leis, aprovam projetos, fiscalizam e votam as propostas dos parlamentares e do governo do Estado. O trabalho da Lesb está em todo lugar! Está na Bolsa Estágio para milhares de jovens. Está na expansão do metrô, com a aprovação do financiamento para ampliação das linhas. O trabalho da Lesb está em todo lugar! Está no aumento do salário mínimo paulista, acima do valor nacional. Está na defesa dos animais. O trabalho da Lesb está em todo lugar! Está na melhoria das estradas, em mais leitos de hospitais, nas toneladas de doações ao Rio Grande do Sul. Está na vida das pessoas, a Lesb está! O trabalho da Assembleia está em todo lugar!